Olá gente do nosso canal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui no nosso canal para trazer informações, conteúdos excepcionais. Conteúdo de informações de todo o Brasil, de todo o mundo, vamos dizer assim. Gente, muito obrigado por sua audiência, pelo seu like, pelo seu compartilhamento. Se você não é inscrito no canal, se sentir vontade, inscreva-se no canal ativando o sininho das notificações. Vamos em informações. Gente, depois de alguns meses da morte do garoto Henri Borel, chegamos com mais notícias e informações sobre este caso. O pai do Henri Borel, o senhor Leniel, se pronuncia nas redes sociais e o que ele diz emociona todo. Filhinho, tudo me lembra de você. Nada irá trazer você de volta e isso me dói muito. Uma parte de mim foi embora com você. Em minha mente e em meu coração você ainda está aqui comigo. Não importa o que eu faça, meu pensamento sempre estará em você. Achei que conseguiria suportar essa saudade, mas não tenho forças suficientes para isso. Viver sem você é uma luta diária e eu preciso vencer a cada dia uma batalha diferente. Tudo que eu queria é que você estivesse aqui comigo, acordar ao teu lado, apreciar o seu sorriso, ver meu filho crescer. Papai permanecerá na luta por justiça por você aqui na terra. As mentiras destes que deveriam lhe proteger não prevalecerão em nenhum tribunal. Ó Deus, a quem louvo. Pedimos justiça pelo Henri. Mãos que derramaram sangue inocente ainda permanecem em autodefesa, com mentiras e indiferença do brutal assassinato que cometeram há quatro meses atrás. Fora, ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem moralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Apocalipse 22 e 15. Aí está, gente, o novo pronunciamento deste pai aí, sofredor, né? O Leniel Borel, o pai do Henri Borel, que infelizmente este moço aí, elegante, perdeu seu filho. Porque dois brutal, brutal monte, eu chamo assim, brutal monte, vamos lá, vamos corrigir, tiraram a vida do garoto. Então, gente, deixe a sua opinião, é muito importante, tá certo? Se puder, compartilhe o vídeo deixando o seu like. Forte abraço e até mais. Forte abraço e até mais. Obrigado.